Então o presidente José Sarney A Companhia Energética do Ceará conseguiu no Supremo Tribunal Federal uma liminar que suspendeu a demissão de funcionários terceirizados A decisão do ministro Marco Aurélio Mello suspende decisão da quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho, que teria como consequência a demissão de trabalhadores terceirizados que prestam serviços para a companhia Na reclamação, a empresa sustentou que a quinta turma do TST teria descumprido a súmula vinculante 10 do Supremo já que para afastar a aplicação da lei, não observou que a decisão deveria ter sido estabelecida pelo plenário do TST e não pela turma Com a decisão liminar do ministro Marco Aurélio Mello a ordem para as demissões está suspensa até a decisão final do mérito do STF